Após sofrer um derrame, morreu infelizmente o nosso talentoso cantor. Assista esse vídeo para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. O cantor Lulu Santos falou sobre o incômodo que sentia quando questionado sobre sua orientação sexual antes de se assumir o marido Clebson Teixeira em 2018. Eu nunca vi ninguém perguntar, você é hétero? Por que a curiosidade é seletiva? Isso é discriminação? Falou o cantor ao podcast, quem pode, pode. Ele desabafou que por muito tempo teve medo da pergunta. Eu tinha medo de ter que responder. Como falei, você nunca viu uma pessoa ser perguntada se ela é hétero? Argumentou. Lulu e Teixeira estão juntos há seis anos, mas antes disso o cantor conta ter tido uma relação de 15 anos com outro homem. Todos em volta de mim sempre souberam. Faltou talvez um anúncio ao público. Pois é, gente. Mas todo mundo já sabia, né? Porque realmente ninguém nunca viu ele com uma mulher. Mas se vocês gostam bastante do cantor e acompanham a sua carreira desde o começo, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O artista calypsoniano Ska Rockstage, Lord Creator, mais conhecido por seu hit Hickston Ton, posteriormente coberto por um B40, morreu hoje, nascido em que Patrick tinha 87 anos. Ele morreu às 11 horas da manhã. Ele não se sentia bem há algum tempo, disse a senhora Ness, Patrick esposa de Lord Creator por 23 anos ao Densmer. Ele havia sofrido dois derrames. O último em 2005 tinha problemas de próstata, diabetes e hipertensão e também havia feito uma cirurgia nas costas em 2013. Andava um pouco até 2019, quando parou de andar completamente. A senhora Patrick disse que Lord Creator não deixou sua ladainha de doenças definir a qualidade de sua vida. Até o fim de sua vida, ele permaneceu uma alma alegre e muito alegre. Que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui, eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal. Peço também que ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus. Um sábado abençoado a todos. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.